Espera! 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 Volte para o trabalho! Tem cliente esperando! Faz um hambúrguer de xiri! Certo! Desta vez eu não vou me enganar! Vamos ver o pão, aí ketchup, aí mostarda, aí... Picles, tão! Não, não, está certo! Vamos ver o pão, aí ketchup, aí mostarda, aí... Picles, tão! Não, não, está certo! Vamos ver o pão, aí ketchup, aí mostarda, aí... Picles, tão! Não, não, está certo! Vamos ver o pão, aí ketchup, aí mostarda, aí... Picles, tão! Não, não, está certo! Vamos ver o pão, aí ketchup, aí mostarda, aí... Picles, tão! Não, não, está certo! Vamos ver o pão, aí ketchup, aí mostarda, aí... Picles, tão! Não, não, está certo! Vamos ver o pão, aí ketchup, aí mostarda, aí picles, não, 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 Vamos lá embaixo.